oi pessoal estamos mais uma vez com nossa aventura super épicas e eu não sou o único gato rosa que está aqui eu estou junto com a família de gatos chamados de diamantes pervedidos e aqui temos uma pequena família esse aqui se chama Gary e esse aqui se chama Zaya e esse aqui se chama Shadow e esse aqui se chama Laia para avaliar essa aqui se chama Laia eu fiz uma família de gatos bem o primeiro gato que foi domesticado foi essa aqui que se chama Shaya que é uma gatinha cor marrom e também aqui temos um gato que se chama Gary que é o segundo gato que foi domesticado mas de onde eu consegui esses gatos fácil de dizer meus amigos eu peguei alguns quantos peixes ali no mar eu consegui quando estava explorando o mundo inteiro consegui encontrar uma vila do deserto aqui temos uma grande vila do deserto onde tem um golem de metal né e também se eu não me engano me lembro que eu tinha visto uma pirâmide por ali é bem aqui ali depois a gente vai dar uma olhada aqui temos alguns quantos gatos mas alguns desses gatos fugiu opa o que que deu nesse zumbizinho ui mata mata ué o que aconteceu o que aconteceu aqui com a vila ah não a vila não está em perigo ainda tem mais aldeões por aqui aqui tem vários aldeões que a gente que eu encontrei até também tem aldeões pastores por aqui e aonde está o golem de metal que devia estar aqui bem ainda não sei onde ele está mas ele deve estar por aqui por aí algum lugar e também aqui tem umas portas de selva que eu não sei por que estão aqui e aqui dentro dessa casa não tem nada bem eu vou eu invasculi algumas das casas e aí eu encontrei algumas outras coisas bem já vamos explorar nessa pirâmide vamos dar uma olhada nesse maravilhoso mar ah que lindo que lindo maravilhoso mar bem é vamos dar uma explorada nessa nessa grande pirâmide vamos ver o que podemos encontrar eu creio que já estou escutando barulho de monstro já ou ainda não oh aqui tem um cor de coelho ok cuidado uh uh ainda bem vamos ver o que tem dentro dessas baús uh duas armaduras de metal para cavalo e uma montura e também uma dessas coisas aqui pálvora que também vou preferir pálvora é fio também vou preferir fio 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 fios filhos filhos aqui vamos ver o que vamos encontrar por aqui oh Deus meu mas que sorte que eu tenho e aqui temos mais carne podre que vai se ver se os ordeões não prefiram carne podre para fazerem fabricação de carnes podres temos mais ossos fios e também mais pólvoras ai velho nossa que sorte que eu tenho eu tenho muita sorte muita muita sorte que legal eu tenho muita 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 sorte ok vamos dar o fora vamos dar uma olhada agora no outro baú vamos ver um livro encantado vamos levar aqui as carnes podres e vamos jogar isso aqui fora vamos levar as barrinhas de ouro que são bastante valiosas tem aqui mais carne podre levar carne podre levar pálvora levar olho de aranha para depois eu fazer algumas poções levar ouro para fazer algumas coisas de poções também e falta esse aqui ouro ouro mano também eu tenho muita sorte em conseguir mais diamantes até que eu consegui mais uma cela que sorte mano que sorte bem o porém que nós precisaremos vai subir lá para cima agora e a saída fica lá para cima ok agora nós podemos pegar aqui os itens aqui para a gente subir pegar aqui os itens aqui também até mesmo vamos pegar outras espécies de itens ali encontrei a saída oh shit ai não ela está travando de novo droga de travações ui travações que sorte que eu tinha que sorte que eu tinha o que será que tem aqui o que será que tem aqui não tem nada achei que ia fazer alguma coisa boa mas não que legal cara eu encontrei aqui uma grande vila eu encontrei uma coisa muito boa lá dentro daquela prédio aí temos o nosso golem eu disse grolem grolitos opa creio que eu escutei algum barulho estranho aqui creio que não é aqui vou escutar barulho de zumbi não bem não sei onde está bem já vai emitecer não sei porque demorei tanto não sei como que demorou tanto nem sei tanto assim bem olha só minha casinha gente essa minha casinha ficou linda ficou linda minha casa olha só com pedra madeira e também uma pedra algumas quantas pedras de deserto que a gente sempre faz e vamos dar uma entrada vamos entrar aqui e logo vamos dar uma pescada vamos pescar alguns peixes vamos ver como estão nossos peixes estão prontos vamos ver no entanto anterior a gente conseguimos dois então significa que temos cinco diamantes se eu não me engano ele fazer uma espada um machado e outra coisa por aí ok vamos ver o que podemos pescar hoje vamos ver os afogados estão ali ui aí pesquei aí pescando peixes por aqui neste lugar estamos piscando tranquilamente e também tem uma tem uma tartaruga bem ali tem uma tartaruga e os afogados estão ali no fundo do mar fazendo coisas eu pesquei aqui uu não 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 ah pesquei 10 tintas nossa ok vamos pescar mais alguma coisa por aqui vamos ver se a gente pescar mais alguma coisa ui não droga-se muito mesmo pesquei mais um só um mão vamos lá pesca pesca antes que a tartaruga vai conseguiu uma roça d'água olha que linda a tartaruga nadando pela água pelas águas salgadas isso é me respeito sabe disso muita sorte naquela pirâmide não é ok ó oh pescai um baiacu ok vamos continuar pescando por aqui e depois vamos despedir o episódio hoje depois vamos despedir o episódio vamos dar uma pescadinha depois mataremos aqueles bichos ali vai se ver se eles não dropam uns tridentes vou matar eles agora olá amigos desculpa por entrar aqui no território de vocês é por causa que eu odeio vocês vocês são baita de vagabundos desgranhentos vamos lá sobe 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 aí subimos e creio que tem um bem ali com tridente bem tem algumas chances que esses bichos aqui dropam os tridentes pra gente também os tridentes são só encontrados quando esses bichos aqui dropam pra gente aí droga por que não toquei agora que ataco agora que ataco vai sobe 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 respira ok tá na hora de atacar o outro que tá lá embaixo ali tem muito que eu saio aqui agora seus bobões vamos ver depois então eu preciso recuperar minha vida aqui tem umas árvores aqui que eu tinha plantado mas eu necessitarei de uma árvore de carvalho que ela dropará maçãs pra mim depois vamos continuar dando uma explorada pelo deserto vai se ver se no deserto eu tenha mais diamantes pra gente escondidos também estamos sendo Indiana Jones estamos encontrando mais meu Deus o coelho se matou esses coelhos são muito estranhos se for mal gostou e se quiserem bem depois temos que explorar o mundo inteiro pra gente depois tentar encontrar é um é um depois temos que tentar encontrar alguma espécie de atlantes assim embaixo aqui do mar embaixo do mar sempre tem um lugar que se chama atlantes algo do tipo que tem uuuh o que que é isso? uma caverna aquática? melhor você ver aqui que senão eu vou me afogar por causa que eu não to com equipamentos de respirar embaixo da água mano minecraft com atualização e a adventura aquática que creio que é o nome ele tem muitas aventuras e muitas épicas aventuras o ispira rap ok é hora de eu voltar pra casa né por causa que vai se ver se meus meus gatos não ficam brabos comigo estão dizendo depois que estou bravo ok vamos usar uma uma saída aí por aqui e precisaremos matar alguns quantos bichos e também a gente necessitaremos dar uma em troca com os aldeões que vai se ver se os aldeões não dêem algumas coisas boas pra gente tipo alguma nova arma, alguma coisa e outras coisas e a gente pode tentar encontrar algumas outras vilas pelo mundo e também encontrar outras e mais outras e mais outras coisas e também competir com os aldeões malvados tipo criando guerras com os aldeões malvados ai coceira no meu traseiro coronavírus já está em toda parte já está piorando cada vez mais e está piorando cada vez e cada vez mais uuuh caverna creio que no outro episódio vamos dar uma explorada nessa caverna aqui sim, no próximo episódio vamos dar uma explorada nessa caverna se a gente conseguir sair vivos e também precisaremos aumentar nossa casa deixando a nossa casa super grande deixar a nossa casa super grande que sendo que nem um castelo ai 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 ah não, o jogo travou bem, as vezes eu não sei porque o jogo trava tanto não sei o que que há que está travando só sei que as vezes o jogo trava demais ai ok, vamos colocar pausa por aqui, né bem, hoje já está na hora de um namoro com gatos ok, alimentar aqui e alimentar aqui agora só pelo menos eu vou pedir esse aqui esse filho não não, não é para bater não, 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 não perdão, perdão, perdão volte aqui por favor ah, agora sim, agora sim ó, que lindo ai amigo, desculpa não, desculpa não, bati ui também botou um pequeno demais desculpa amigo desculpa desculpa alimentar alimentar não ui por que isso acontece ui ui por que isso acontece ui sentar isso sentado desculpa bem, criou mais um filhozinho parecido com ele precisa disso mas também necessitarei de mais gatos para eles depois em explorar bem, hoje está na hora de despedir o episódio de hoje aqui, né e despedir o episódio de hoje com uma baita grande felicidade ok, vamos despedir o episódio de hoje aqui então então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar seu like hoje vamos despedir o episódio com a nossa grande bota então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar seu... então, pessoal espero que tenham... eu espero que vocês gostem desse vídeo não se esqueça de deixar seu like compartilhar esse vídeo para alguns dos seus parentes se você é novo nesse canal e se você está assistindo esse episódio novo de Minecraft AF deixa seu like clica no botão de se inscrever e depois clique no sininho de configurações para não perder mais nenhum vídeo meu e também se quiser mais alguns vídeos de Minecraft AF coloca seu comentário abaixo, por favor e também fiquem com Deus por causa que esse coronavírus já está piorando cada vez mais então até mais, gente até o próximo vídeo de Minecraft e por favor, me ajude o meu canal a crescer adeus e até o próximo vídeo de Minecraft AF